12 horas e 21 minutos, vamos trazer mais informações da onda policial do programa da comunidade, onde a polícia já prendeu o autor de um homicídio ontem no São José. A polícia atuou rápido, já conseguiu prender o autor desse homicídio. Quem vai trazer as informações pra gente é o Diego Cativo na tela. É isso mesmo, Márcia Francisco Juscelani da Silva, de 26 anos, foi apresentado na manhã de hoje aqui no Nono Dip. Segundo a polícia, após desentendimento em um bar no bairro São José, Francisco desferiu duas facadas em Marlisson Campos, de 39 anos. Ele chegou durante o jogo pra beber, um litrão de Antártica, como ele disse. O cidadão chegou, vou te dar um tapa na cara. Aí ele, tu é doido, é? Do jeito que ele falou. Ele, vou dar, desferiu um tapa na cara dele. Ele ficou com raiva, foi em casa, viu a mulher cortando o frango, pegou a faca, colocou atrás das costas, retornou ao bar. Nessa que ele retorna ao bar, o cidadão chega novamente. Hoje tu vai morrer. Aí, na cabeça dele, ele pensa que o André tinha mandado o cara. Seria o mandante, né? Mas não tem nenhuma ver, nenhuma situação com esse André. Foi apenas coisas que... do pensamento dele mesmo. Francisco, que é pedreiro, não tem passagem pela polícia e vai ser encaminhado à cadeia pública. Diego Cativo, para o agora. Obrigada, Diego. Mais uma operação da polícia aí, que acabou resultando aí nessa atuação rápida e na prisão desse homicida, que agora vai responder por inquérito policial e processo criminal. Amaral. A sede do Nacional Futebol Clube foi alvo de bandidos que acabaram entrando lá e fizeram alguns furtos, praticaram alguns furtos. Quem traz os detalhes para a gente sobre esse caso, na tela do Agora é a repórter Marquilze Pereira. Amaral, o furto foi durante a madrugada. Uma funcionária, quando chegou hoje de manhã, percebeu que os bandidos haviam levado alguns objetos. 152 camisas oficiais do clube, um computador, além de alguns uniformes aí da Escolinha de Futebol do Nacional. O caso já está sendo investigado pela polícia. Não há circuito de segurança aqui, então não tem como identificar os bandidos. Mas o que se sabe é que eles teriam entrado pela academia do clube, que está em obras. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigado, Marquilze, pelas suas informações. É importante você que está ligado com a gente, neste caso especificamente, desconfie de alguém que queira lhe vender uma camisa oficial do Nacional Futebol Clube por aquele preço, né? Aquele preço que dá para desconfiar. Aí você já aciona a polícia, não tem jeito. Camisa oficial tem que ser comprada num local específico e esse local é o clube ou a loja oficial. São 12h23. Assim a gente está encerrando o programa da comunidade de hoje, essa edição, com a presença ilustre de um telespectador, rapaz. Exato, Amaral. Deixa eu mandar um beijo rapidinho para o Luiz Carlos, lá de São Miguel Veículos, que manda vídeos para a gente aqui, com o pessoal da reportagem, que o Frank também está mandando um beijo, viu, Luiz Carlos? Um beijo para você. O Frank vai ter desconto lá. Vai, tomara, né? E olha só, o Gustavo, ele sempre mantém contato com a gente pelo Facebook aqui. É a telespectador Assido, junto com a mãe dele, a Sandra, que sempre assiste o programa. É isso, é, Gustavo? É isso. Está nervoso, né, Gustavo? Está com a mão gelada. Deixa eu lhe falar, Marcelo. Para de besteira. Deixa eu lhe falar. É isso mesmo. É isso mesmo? E aí, cara, você mora onde? Fala aqui para a gente. Lá no Zumbi. No Zumbi? Alô, Zumbi, aquele abraço especial. Qual é a escola que você estuda lá, Gustavo? No Agenor. Agenor? Então deixa eu te falar uma coisa. Geralmente quem manda aquele beijo especial para o professor e para os colegas, olha, ganha pontos lá na escola. Aproveita, rapaz. Quero mandar um abraço para a professora Elineuza. Quero mandar um abraço para os meus colegas que estudam comigo, para a minha mãe, Sandra, e para o meu irmão Everton. Beleza, agora dá aquele abraço especial aqui na gente, que é sempre um prazer interagir com a audiência de vocês. 12h25, amanhã a gente volta com muito mais informação e comunidade para você. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri